A CIDADE NO BRASIL Sobara está localizada a mais ou menos 16 quilômetros de São Vicente. São Vicente é o terceiro distrito de Araruama, né? É uma área onde o cultivo da cana, a criação de gado, né? E as famílias dos alunos da escola trabalham, ou trabalham no canavial, ou trabalham nas fazendas, cuidando das fazendas. E Sobara é uma população, como já foi falado aqui, é uma população remanescente de quilombos, né? A CIDADE NO BRASIL Nós começamos a trabalhar os ritmos, né? Característicos da África, resgatar a cultura afro através da música. E aí eu desenvolvo, né? Com o coral, exercícios de aquecimento vocal, Alguns vocalizes pra gente aquecer a voz. Negro entoou, um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Eu lembro que no início, no Íano Nacional da África do Sul, a gente, eu escrevia no quadro como que se falava em português, né? Eu escrevia a pronúncia, né? Eu colocava como eu entendia pra passar pra eles. E a gente também pesquisa, faz um trabalho de pesquisa, pegando algumas músicas com um ritmo bem trabalhado. Então, a escolha desse repertório é bem... vai fluindo, né? Eu tô aqui a... esse é o quinto ano, e a cada ano a gente vai acrescentando canções novas. Porque, se nós pensarmos, né? Eles não têm uma formação musical. A gente sabe que pra você montar um repertório, um grupo musical pra tocar, pra cantar, não é uma coisa fácil, né? Mas, a gente tem conseguido, ao longo desses cinco anos, né, nós estamos desenvolvendo mais ou menos umas seis, sete canções com eles. Então, isso é um grande avanço. A gente vê... é o potencial que eles têm, né, musical. E isso fala da raiz africana, né? A facilidade que eles têm do canto, do ritmo, da dança, né? Há dois anos atrás, a gente fez um concurso de frases, né? Falando dessa questão do resgate da cultura afro. E veio a ideia de nós compormos um hino. Sobara a nossa gente, nós somos um povo livre, nós somos pesos recorrentes. E aí, os alunos, né, das turmas do primeiro ao quinto ano, eles escreveram várias frases sobre a escravidão, sobre a Sobara. E aí, depois, eu e a Ezequias pegamos essas frases, fizemos uma seleção de frases e montamos, montamos através dessas frases, a letra que hoje compõe o hino. Sobara, povo valente, a escravidão, nossa egra é quente, a escravidão, nossa egra é quente, Sobara. A queco ofana no jesu, a queco ofana na ee, a queco ofana no jesu, a queco ofana na ee. Se arramba, se arramba, se arramba, a queco, a queco, se agita, se agita, a queco, a queco, safuna, safuna, a queco, a queco, safuna, safuna, a queco, a queco. Amém.